7h10, ainda na cidade, policiais civis, militares da PM e o Corpo de Bombeiros se concentraram para descobrir onde está Annalise Ramos de Oliveira e por que a mulher foi raptada. Uma força-tarefa esteve no bairro Santa Rita, onde a auxiliar de serviços gerais foi abordada de forma violenta e jogada dentro de um carro. Os militares do Corpo de Bombeiros e Polícia Civil atravessaram o Rio Doce até algumas ilhas no bairro Santa Rita. As ações contaram com o apoio de um cão policial. É mais um avanço das investigações sobre o rápido de Annalise Ramos de Oliveira, de 50 anos. O delegado que atua no caso falou como foram as ações desta terça-feira. Informamos que as investigações estão bastante avançadas. Então, quem tiver informação pode estar procurando os órgãos policiais no sentido de colaborar. Porque além do nosso trabalho, do dia a dia, nosso trabalho técnico, de investigação, de inteligência, a colaboração na população é essencial. Trata-se de uma vida humana e vamos nos desempenhar até o momento de esclarecer o delito de todas as formas. Efetuar a prisão de todos os envolvidos, quem tenha cooperado com o crime e bem como apurar a motivação. E caso seja possível, e é o que torcemos e estamos nos empenhando, encontrar a vítima com vida. Veio uma equipe da gente de combarco e uma equipe sinotécnica, onde o cão trabalhou na ilha, na parte de terra, onde a gente trabalhou procurando vestígios de cova ou que o cão poderia sentir algum odor cadavérico. Contudo, nos locais que a gente passou, não tem nenhum vestígio, tanto de cova como também de odor cadavérico. Os trabalhos do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil fazem parte das diligências para encontrar a Nalice Ramos de Oliveira. Ela desapareceu na última sexta-feira, no bairro Santa Rita. A polícia investiga o caso. Duas pessoas foram presas, suspeitas de participação no sumiço da Auxiliar de Serviços Gerais. Houve um empenho no sentido de evitar qualquer tipo de abertura que não tenha sido vasculhada, não tenha sido aprofundada. Na última segunda-feira, um homem de 28 anos foi preso pela polícia. Ele é o segundo suspeito por participação no sumiço de Analice. A mulher está desaparecida desde a última sexta-feira. O suspeito preso apresentava queimaduras pelo corpo. Existe a suspeita de que ele incendiou o carro supostamente usado no rápido da Auxiliar de Serviços Gerais. O veículo foi encontrado carbonizado às margens da BR-381, no bairro Turmalina. As investigações continuam.